O cor espinho, ele fica no seu ombro, né, quando você aperta shift e o botão direito de novo ele sai E o furão, ele também fica no seu ombro, olha aí que legalzinho Fala, maninhas e maninhas, beleza? Ao aqui E bom pessoal, hoje eu trago pro canal um tutorial completo sobre o mod Animania dentro do Minecraft Que é aquele mod de animais, que você pode domesticar animais e cuidar de animais aí dentro do Minecraft Similar ao mod Mocreator, só que ele adiciona umas coisas a mais aí que eu vou mostrar pra vocês E esse vídeo ele foi a pedido de um inscrito, que é o VavaGamer, ele comentou pra mim fazer um tutorial sobre o mod Animania Bom, se vocês querem ver eu falando sobre outros mods, fazendo tutoriais sobre eles Comentem aí nos comentários, tá, o nome do mod que vocês querem Que eu vou dar uma pesquisada e provavelmente eu vou fazer um vídeo respondendo a sua dúvida Bom, sem muita enrolação, vamos começar aqui o tutorial Mas antes, deixa o like no vídeo pra apoiar, porque realmente pessoal, deu muito trabalho fazer isso daqui Vocês vão ver o porquê Bom, vamos começar com o básico sobre o Animania Dentro do Animania vocês tem esse item aqui, que ele é super essencial pra tudo que você for fazer Pra todos os seus animais aí dentro do Animania É o coxo pessoal, o coxo ele é como se fosse uma espécie de reservatório, né Pra ser adicionado tanto água quanto alimento, né Pra dar pros seus animais, pra eles poderem ficarem felizes, né Pra eles poderem comer e ficar bem, né, ficar saudável E dentro deles, né, vocês podem colocar tanto água quanto o próprio trigo, que é o alimento, né Entre algumas outras coisas que eu vou mostrar ao decorrer desse tutorial Mas eu só quis mostrar mesmo eles, porque eles são muito importantes, tá Então eu recomendo muito pra vocês baixarem o J, o J of Nog Items E procurarem aqui, ó, coxo, por exemplo Pra vocês saberem como que crafta ele, tá É bem simplesinho de craftar E você pode fazer isso com todos os itens do Animania Ou qualquer outro mod, né Eu não vou ficar falando, porque senão vai perder muito tempo do tutorial E vai ficar um vídeo muito longo Bom, vamos falar agora sobre as vacas, pessoal São oito espécies de vacas, né, oito vacas diferentes E vocês podem dar de alimento pra elas Trigo, papola ou dente de leão, né Qualquer um desses três, desses três itens Pode servir como alimento pra elas Então, por exemplo, se eu vim aqui nela e dar, por exemplo Trigo, a papola ou o dente de leão, né Vai dar esses coraçãozinhos nela, né Se eu dar qualquer outra coisa, por exemplo Se eu dar uma cenourona pra ela Ela não vai ficar com esses coraçãozinhos, ó Ela não gosta de cenoura Isso serve pra todas as vacas, tá Eu posso ir testando com todas as espécies que vai dar certo E quando elas morrem, né, elas dropam o beef cru É, run pram beef e o couro, né Então elas dropam esses tipos de carne, tá E essa carne aqui é bem interessante Que no final do vídeo eu vou mostrar o que dá pra fazer com elas, tá Mas praticamente aí temos a vaca e o boi angus Que vocês vão encontrar eles principalmente nos biomas da jungle E no bioma argila Provavelmente eu tô deixando imagens aí na tela Do momento que eu falo desses biomas Pra vocês conhecerem eles, né E todos os bois, vacas, enfim Todos esses animais aqui, eles têm filhinhos Eu não adicionei o filhote aqui porque eu sou uma múmia Eu esqueci Mas nos outros todos vão ter os filhotes pra vocês verem, tá Praticamente esse aqui é o boi e a vaca angus Que você encontra nesses biomas Aqui temos também a vaca e o boi frisian Que vocês vão encontrar nas planícies no Minecraft, né Aqui tá o boi e a vaca, né Eu particularmente achei muito lindo os detalhes de vaca, porco Desse mod que não tem no MoCreators, né Então esse mod aqui ele é bem interessante O próximo boi e vaca aqui é o Ereford Ou Heerford, né E você vai encontrar ele nas biomas das florestas comuns, né Como vocês estão vendo na imagem Aqui também temos o boi e a vaca Olsten Eu sei, meu inglês é muito ruim, tá Mas vocês vão encontrar esse boi e essa vaca aqui no bioma da jungle Temos aqui também o boi e a vaca Longrum Que vocês encontram eles na savana, tá Então esse aqui é o boizão E aí, boizão! E esse daqui é a vacona, né Muito lindos Temos também o boi e a vaca Highlands Que vocês encontram ali nas colinas extremas Aquele bioma do Minecraft Esse aqui é o boizão Esse aqui é a vacona, né Legal que a vaca tem teta O boi não tem teta, tá É, obviamente, né Mas enfim Aqui também temos a vaca O boi da Jerster Não, não é aquela... Eu ia falar cidade Eu não sei se é cidade ou se é país Enfim Ah, Nova Jerster Enfim, vamos lá Que vocês vão encontrar ele no bioma Resterland Lurch Ou no Lush, né Que esses biomas estão aparecendo na tela Eu sei que talvez vocês não conheçam Pelo nome alguns biomas Mas provavelmente pela imagem vocês já conhecem, né Esse aqui é o boizão Olha o chifre dele que da hora Parece um touro Um... Um... Sei lá Um... Como foi? Um búfalo? Não sei, não sei E a vaquinha E temos umas vacas que eu achei muito interessante Que é a vaca e o boi Do Marshmaroon Né Que você vai encontrar, obviamente, eles no... Nos biomas Marshmarrons Ou do biomas cogumelos, né Em português E tá aqui o boizão E a vacona, né Uma coisa interessante é que vocês podem tirar leite de todas as vacas Só que pra vocês conseguirem tirar leite dela Elas vão precisar ter cria Ter um filhote E depois de ter um filhote vocês vão conseguir tirar leite Então se eu vim aqui... Ordem a vaca, no caso, né Se eu vim aqui tentar tirar leite das vacas Não vou conseguir Porque, bom Ela tá com fome E com sede Então Elas vão ter que estar muito bem alimentadas Muito bem... Com sede, né Muito bem aguadas Não aguadas na expressão Mas enfim E depois de elas terem um animalzinho Vocês vão poder tirar leite dela Só que quando vocês tiram leite das vacas Elas vão ficar com mais fome E mais sede ainda Então Façam muitos e muitos coxos, tá, pessoal Lembra dos coxos que eu falei? Então Esses dois aqui vão ser muito importantes Principalmente pras vacas, tá Vocês vão colocar coxo de trigo Pra elas poderem se alimentar E coxo de água Pra elas poderem se embebedar Embebedar não, gente Se hidratar Isso, se hidratar Bom, eu espero ter explicado tudo sobre as vacas Se ficar qualquer dúvida Comenta aí que eu vou estar respondendo todo mundo, tá Agora vamos partir para os porcos, pessoal E sim, os porcos Olha, são incríveis, de verdade Eu, assim, adorei os detalhes deles Mas tá Vamos lá O que que os porcos eles comem, pessoal? Eles vão comer batata Beterraba Cenoura E lavagem, tá Lavagem vai ser muito importante também Pra vocês colocarem dentro Dos habitats Dos porcos Então, praticamente Esses aqui são os alimentos Que eles vão comer E, bom, praticamente São seis espécies de porcos Diferentes Que vocês podem ter no Minecraft E aqui tá A comida que eles comem As carnes que eles dropam, né Que é o High Prime Pork E a costeleta de porco, né E aqui também É uma coisa muito interessante Que vocês podem caçar Trufas montadas no seu porco Então, por exemplo Você monta em um porco Vai andando com ele E ele vai te levar Até alguma trufa, né Você vai encontrar trufas Andando em cima do porco É bem interessante, né Porque com essas trufas Vocês conseguem fazer Alguns outros tipos de alimento Que eu vou falar no final Do tutorial, tá Mas vamos lá, né Praticamente Esses aqui são os itens Que vocês conseguem Domesticar eles Pra eles comerem, né E, bom Vamos falar um pouquinho Aqui sobre os porcos Tem os porcos do Rock Essa aqui é a porca Esse aqui é o porco E esse daqui é o filhotinho Dos porcos, né Muito bonito E, olha Eles estão entediados e tal Uma coisa interessante Que vocês têm que usar É esses blocos diferenciados aqui, ó Que sai daqui, meu filho Que são blocos de lama, tá, pessoal Eles são assim, mais ou menos E vocês têm que colocar eles Nos habitats dos porcos Pra eles não ficarem entediados E eles gostam de ficar rolando Na lama e tal Tem até uma coisa muito interessante Que eles ficam sujos Quando eles rolam em cima da lama É bem interessante Essa mecânica do mod, né Temos também aqui o porco A porca de Humpster Que, no caso, essa aqui é a porca Esse aqui é o porco Eles são bem bonitos Bem bonitos mesmo Esse aqui é o filhotinho Oh, eu não falei Mas é que vocês encontram Esses porcos aqui nas selvas Né Os Duroc O Hampshire Você encontra na Stream Hills Né, aquele bioma do Minecraft Que eu falei anteriormente Temos também o porco Large White Que essa aqui é a porca Esse daqui é o porco Esse daqui é o filhotinho Dos porcos, né Vocês vão encontrar Esse tipo de porco Nas florestas do Minecraft Também tem aqui O porco Lark Black Esse aqui é o porco E esse aqui é a porca Lark Black Nossa, muito difícil Falar os nomes Esse aqui é o porquinho, né O filhotinho Vocês encontram elas Em pântanos Ou em florestas de betas Que é aquele bioma Das árvores brancas Aqui temos o porco E a porca Old Spot Né, essa aqui no caso É a porca Esse é o porco E esse aqui é o filhotinho Dos porcos, né Que você encontra eles Em florestas E temos também, pessoal O American Yorkshire Essa aqui é a porca E esse aqui é o porco E esse daqui é o filhotinho Dos dois, né Você vai encontrar esse tipo De porco Nos biomas planos Do Minecraft, né Então, esses aqui São os porcos Do Minecraft Bem interessante mesmo Particularmente Esse aqui é um dos mobs Que eu achei mais bonito Assim, do mod Porque, olha os detalhes dele Eu achei eles muito bonitinhos mesmo É assim que vocês conseguem Que aí, o rebanho Não sei se chama de rebanho Mas, um rebanho de porcos Vamos dizer assim Agora partindo para o próximo animal Da lista Que é as galinhas, né Ou os galos Não, as galinhas E os galos, né Vamos ser sinceros Bom, pessoal Praticamente, as galinhas O que elas vão comer Vão ser sementes, né Precisa domesticar elas Vai ser tanto semente Semente de abóbora Ou semente de melancia E vocês não precisam Dar para ela, né Vocês podem simplesmente Pegar a semente E colocar ela no chão, né Que a galinha vai lá comer A semente vai ficar Com os coraçãozinhos, né E tal É, eu não estou mostrando, tá Pessoal Mas vocês podem Domesticar elas assim, tá Eu só estou falando mesmo Sem domesticar Porque Não sei se é interessante Ficar falando toda hora, né Mas o que elas vão dropar, pessoal Vai ser as galinhas, né As carnes de galinha E pena Resumidamente É isso que elas dropam Quando morrem E elas atacam sapos, né Rãs e sapos, no caso Eu não peguei o sapo aqui Porque eu sou meio burro Mas eu vou pegar ele aqui, ó Mas vale ressaltar Que é só o galo, tá O galo que ele vai atacar As rãs e os sapos É se o galo quiser, né Galo Você pode Pode atacar, galo Tá, gente O galo ele não quer atacar Mas eles atacam Rãs e sapos, tá, pessoal Bom, praticamente Que vocês vão precisar Criar aí dentro Do seu rebanho de galinhas É um ninho, né Para vocês criarem um ninho E deixarem ele perto Do galho e da galinha, né Porque assim Os dois eles vão Eles vão cruzar Eles vão acasalar E aí a galinha Ela vai botar um ovo Dentro do Do ninho, né Do galinheiro ali Depois vocês podem Pegar o ovo Tanto para esperar Nascer um filhote Ou para fazer omelete, né Por exemplo Só que vale ressaltar aqui Para você poder pegar o ovo, né O galo Ele não pode estar por perto Senão ele vai atacar você Então Se vocês quiserem pegar o ovo Por exemplo E não quiser deixar Nascer o pintinho Você tem que tirar o galo De perto, tá Para por exemplo Fazer omelete Ou pegar ovo Para vocês E bom Agora falando um pouquinho Sobre as galinhas, né Temos aqui As galinhas de Wian Dot Que no caso Essa aqui é a gala É a galinha, né Esse aqui é o galo E aqui, ó Eles mataram o sapo Os sapos que eu falei Para vocês, né Ele acabou com o sapo Tadinho Temos também aqui Esse aqui é o filhotinho, né Uma coisa muito interessante É que todos Todos os galos Quando ficar de dia Eles vão Fazer cocoricó, né Eles tipo Meio que fazem Cocoricó É bem legal, velho E toda vez que ficar de noite Também, né Quando, tipo Da meia-noite Eles também vão cantar Ó Não sei se tem o povo Mas eles cantam É bem interessante Isso daqui E vocês vão encontrar Esse tipo de galinha Nos biomas de florestas Dentro do Minecraft Temos também Temos também aqui, pessoal As galinhas de Plymouth Rock Que elas parecem pedra, né Resumidamente Praticamente Esse aqui Ele é o galo Essa aqui é a galinha Esse aqui é o filhotinho deles Olha que coisa bonitinha Parece um pedaço de pedra, né E vocês vão encontrar eles Nas colinas, né Nas montanhas Do Minecraft Resumidamente Temos também As galinhas de Rhode Island Red Essa aqui é a galinha Esse daqui é o galo Esse daqui é o pintinho deles É um pintinho É um pintinho amarelinho Enfim É um pintinho amarelinho dele E vocês encontram elas também Em biomas de florestas Temos também aqui, pessoal A galinha de Orp Gantum Que no caso Esse aqui é o galo Essa aqui é a galinha Esse aqui é o pintinho Quer dizer Esse aqui é o galo Galinha e o pintinho, né É que o pintinho cresceu, pessoal Mas enfim Ele virou um galo Vocês vão encontrar elas Em selvas e pântanos, né Esse tipo de galinha E aqui temos as galinhas E os galos de Lagrarn Que vocês vão encontrar Em planícies Então esse aqui é o galo Essa aqui é a galinha E essa daqui é o filhote Que acabou virando uma galinha Mas enfim E praticamente Essa daqui é É a parte das galinhas, né Vamos partir pro próximo animal agora Agora falando um pouquinho Sobre os cavalos, pessoal Os cavalos eu achei assim Muito bonito Os detalhes deles Mas praticamente Vocês conseguem Domesticar eles Com trigo, maçã Ou cenoura, tá E vocês vão precisar Craftar esse Riding Crop Pra poder montar Nos cavalos, então Temos vários tipos de cavalos, né São cinco tipos de cavalos Que vocês podem ter Dentro da Minecraft Que vocês podem achar Aí livremente pelo mundo Então temos os cavalos pretos Os cavalos cinzas Esse aqui é o dos filhotes Só que eles cresceram, né Os cavalos cinza Esses cavalos Que são meio marrons Os brancos Que lindos demais, né Isso aqui é sempre O macho, a fêmea O macho, a fêmea E os pretos, né Macho, fêmea Macho, fêmea E macho e fêmea E pronto, aí vocês colocam a cela E olha como fica bonitinho, cara Fica, tipo, os detalhes Muito bonitinho, né Olha que legal os detalhes Da cela e tal E bom, praticamente, pessoal O que vocês podem fazer com isso Isso aqui é uma nova atualização Que saiu Do mod Animania, né Não tinha isso aqui antes Agora vocês podem colocar os cavalos Pra transportarem Eu vou quebrar isso daqui Só pra me mostrar pra vocês Eles podem transportar Charrotes, né Pra vocês Tipo Isso aqui é uma charrote Olha que legal Então, por exemplo Olha que massa, velho O cavalo, ele transportando A carroça pra vocês É muito interessante isso aqui E uma coisa muito legal É que aqui dentro tem um baú Né Se eu vir aqui, por exemplo Clicar com o botão direito Eu consigo abrir Meu Deus Fica quieto, meu filho Eu consigo abrir o baú E dormir na cama Só que eu não vou conseguir dormir agora Porque tá de noite Mas Dá pra vocês também Serem um cavalo Mas, enfim Recomendo vocês pegarem o cavalo E botarem ali, né Acho mais válido, eu diria E praticamente Olha que legal Ele fica transportando a carroça E tem esse outro tipo de carroça aqui também Que vocês podem colocar aqui, ó E levar alguma coisa atrás Tipo Se a carroça vir, né Meu amigo Vamos Vem carrocinha do céu Aí, veio Aí vocês podem transportar coisas Ou até pessoas, né Vocês podem Pôr o amigo de vocês aqui Atrás E é isso, né Olha que legal Eles vão de boa E tem mais um tipo de máquina, né Só que Meu Deus Deixa eu quebrar isso daqui Só que ela sumiu Por algum motivo Mas eu pego de novo Não tem importância No caso é o tier, pessoal E o tier é praticamente Para os fazendeiros, né Vocês colocam aqui no cavalo E ele vai fazer Tipo um negócio da fazenda, né É bem interessante isso daqui e tal É muito legal, na verdade Falar a verdade Porque é bem legal Vocês podem estar Craftando isso aí Para ir montando Seus cavalos Resumidamente Ainda mais é isso, né Eles ficam parecidos Com o cavalo do Minecraft mesmo E é mais ou menos isso Como funcionam os cavalos Do Animania, tá É bem parecido Com os do Minecraft Só que eles tem Coisas diferenciadas, né Tipo textura O jeito de domesticar eles E até mesmo as carroças Que vocês podem colocar neles Agora vamos falar um pouquinho Sobre as cabras E os cabros Ou os cabritos Eu não sei como que faz Ela direito, né Mas praticamente o que eles comem Vão ser trigo Cenoura e beterraba Vocês podem colocar no coxo, né Trigo, cenoura ou beterraba E colocar lá no abrigo deles Junto com água Eles precisam tomar água também E bom Sobre as cabras Temos aqui As cabras não, né As ovelhas no caso É a ovelha e o cabrito Né Ou o ovelho Eu não sei exatamente O que eu posso falar Mas é a ovelha essa daqui Então praticamente Temos a ovelha sufouque Que essa daqui é a fêmea Esse daqui é o cabrito Né, o macho Eu não sei se é cabrito Ou o ovelho Não sei Esse daqui é o filhote, né Ele muda de cor Interessante E vocês vão encontrar Esse tipo de ovelha Nos biomas mesa E cerrado do Minecraft Temos as ovelhas aqui Merino Que no caso Essa aqui é a fêmea O filhote E o macho, né O macho ele é Mó bonitão Estiloso E vocês vão encontrar Eles em planícies Nas planícies E nos biomas secos Do Minecraft Temos aqui também As ovelhas Jacob Que é a ovelha O cabrito E o ovelho fêmea O ovelho filhote Vocês encontram ele Nas florestas Do Minecraft Temos também aqui A ovelha Frazen Que você encontra ela Nas planícies Então o macho Fêmea E o filhotinho ali Temos também pessoal Essas ovelhas Que é a Durset Que vocês encontram elas Principalmente Em rios e plants Nos biomas rios e plants Do Minecraft Que é os planos E elas são assim O filhote O macho E a fêmea E temos também aqui As ovelhas Dorper Que vocês vão encontrar elas Nas savanas E nos biomas planos Então aqui é o macho A fêmea E o filhotinho E praticamente é isso Vocês podem vir aqui Com a tesoura E cortar a lã delas Como qualquer outra ovelha E se vocês tiverem Com o Wyla Que é o mod Que tá mostrando ali O nomezinho Em cima da ovelha E apertarem o shift Vocês vão saber É o momento que vocês Podem tirar novamente A lã dela Tem ali o tempo correndo E quando acabar Vocês podem tirar a lã de novo E aqui mostra também Os ovos Eu cheguei a não falar Mas você pode ficar Vendo os ovos Das galinhas Por exemplo De qualquer animal Que bota ovo Na verdade Quando você aperta o shift Você pode ver o tempo Que vai demorar Pra ele nascer E tal Tudo com o mod Wyla Que eu também vou Estar deixando aí No comentário fixado E bom Praticamente Isso é ovelha Essas são as ovelhas E se eu não me engano Vocês podem tirar Leite das ovelhas É Exatamente Se eu não me engano Eu posso estar errado Mas vocês podem tirar Leite delas Depois que elas terem Um filhinho e tal Bom Praticamente Essa aqui foi As ovelhas Pessoal E uma coisa muito interessante Que se vocês deixarem Mato Ou papola Essas rosas Perto das ovelhas Elas vão comer Então Tomem muito cuidado Porque elas podem Simplesmente comer Só mato Ou só papola Então as ovelhas Comem isso aqui Agora sim Vamos falar sobre Os bodes Agora sim os bodes Tá pessoal Aquilo era ovelha Isso é bode Beleza Então agora sim É os bodes Os bodes Eles vão comer trigo Cara Como que tu fugiu dali E comeu o trigo Que eu ia mostrar Pro pessoal Mas tu é um bodão Mas enfim É trigo E você tem que dar água Pra eles Mas eles também Comem trigo Cenoura Beterraba Maçã E até graveto Exato Eles comem graveto Mas enfim Quem nunca comeu Um gravetinho Mas praticamente Isso que eles comem E temos também Algumas espécies deles Como por exemplo Pygmy Que no caso Essa aqui É a fêmea O filhote E o macho Aqui Ele saiu Você encontra ele Na savana E na mesa Aqui temos A cabra Niger Nigerian Da Nigéria No caso E o filhotinho sumiu Acho que esse aqui é o filhote Ah não Aquele ali é o filhote Temos também aqui As kinder As cabras kinder Que estão aqui Vocês encontram elas Na savana E no bioma de mesa Do Minecraft Temos também A kiko As cabras kiko Você encontra elas Principalmente em montanhas E no biomas rio Do Minecraft Temos aqui também Pessoal As cabras De Fainting Que vocês encontram elas Principalmente Nas planícies Do Minecraft Temos também Aqui as cabras Alpine Que vocês encontram Elas nas montanhas E nos biomas rios Do Minecraft E temos também Aqui os angora Que vocês encontram Elas nas planícies Do Minecraft Então praticamente Essas aqui São as vacas E as vacas No caso Dropam Não dá pra vocês Tirarem leite Das vacas E o leite Como eu vou explicar Depois Dá pra vocês Fazer algumas coisas Como por exemplo Queijos Vocês podem fazer Queijos dentro Do Minecraft É bem interessante Isso daqui Praticamente isso aqui É sobre as cabras Não tem muito mais O que eu falar E tome cuidado Porque ela come Muita coisa Se você deixar dropada Ela pode comer Então É perigosa As cabras Eu diria Bom agora Vamos falar um pouquinho Sobre os animais Que não tem Como posso dizer Vários tipos de espécies Que no caso São os animais Que dá pra vocês Domesticarem até E vamos começar Aqui falando um pouquinho Sobre os Handhog Que no caso São aqueles Porquinhos Porquespinhos Tem dois tipos de espécies Tem o alpino O albino E o Handhog Que é o tradicional Bom praticamente Vocês podem Domesticar eles Tanto com ovos Cenoura Ou beterraba Ou beterraba Eles podem Podem simplesmente Dar qualquer ovo Pra eles Dar cenoura Pra eles Também E beterraba Vocês conseguem Domesticar eles E eles atacam Sapo e rã Então se vocês Colocarem uma rã Ou um sapo Eles vão atacar Eu não sei porque Eles não estão atacando Mas eles atacam Esses animais Igual os galos E as galinhas Como eu falei Só que eles não estão Atacando Não sei o motivo Esse aqui está meio morto Agora ele acordou Mas enfim Eles não estão atacando Mas eles matam Rãs e sapos Uma curiosidade É que eles não tem filhotes Eles também roubam ovos Temos também os furões E tem dois tipos de furão Tanto furão cinza Como furão branco Que vocês vão encontrar No Minecraft Vocês podem domesticar eles Com qualquer tipo de ovo Qualquer ovo do Minecraft E também frango cru Vocês conseguem Domesticar eles também E outra curiosidade Sobre eles É que eles não tem filhos E roubam ovos E uma curiosidade Sobre os dois É que se vocês virem aqui Depois de domesticar eles Apertar shift E o botão direito O porquinho da índia Ele fica no Porquinho da índia não É o porco espinho Ele fica no seu ombro Quando você aperta shift E o botão direito De novo ele sai E o furão Ele também fica no seu ombro Olha que legalzinho Vocês podem sair andando Com o furão no seu ombro É bem interessante isso daqui Então caso vocês queiram Passear com eles Por exemplo Temos também os hamsters Os hamsters são muito fofos Existem algumas espécies De hamsters Espécies não Mas cores Então tem o preto Tem esse Tem esse O branquinho Esse Tem o cinza O cinza mais branco E o Garfield Bem interessante E uma coisa interessante Pessoal Que vocês tem que dar Comida de hamster Para domesticar eles Que vocês tem que Craftar né Obviamente a comida de hamster E quando vocês apertam Shift botão direito Eles ficam também No seu ombro Igual os outros dois E vocês podem colocar Esse hamster hill Pegar eles aqui E colocar eles ali dentro Eita no caso ali Eles vão ficar rodando E isso daqui É uma fonte muito legal Que pode gerar energia Para outros mods De energia aí Por exemplo Você pode fazer energia Com hamster Resumidamente Ele vai ficar aí rodando Vocês podem estar aumentando A velocidade dele Por exemplo Aqui eu estou aumentando Para caramba A velocidade dele Para gerar cada vez Mais energia É bem interessante Isso daqui Deixa eu tirar Porque tadinho Ele vai sofrer E uma coisa muito interessante É que também tem Várias bolas aqui Bolas de hamster Então deixa eu pegar Algumas bolinhas de hamster Só para mostrar para vocês Mais ou menos Quando vocês apertam aqui No hamster Vocês podem deixar ele Dentro das bolinhas Eles vão ficar rolando Dentro da bola É bem interessante isso aqui Vocês podem colocar Vários tipos de cores De bolinhas de hamster E como eu disse O crafting de tudo Vai estar no J O J Então dá uma olhada lá Para você saber Os crafting dos itens E tal Mas vamos Praticamente Esse aqui é o hamster E também temos De último aqui Mas não menos importante Os animais Que não são domesticáveis Você não pode Domesticar eles De forma alguma Que no caso São as rãs Ah pessoal E também Uma coisa que eu não falei É que os furões Eles atacam rãs e sapos Também Eu não sei porque Eles não estão atacando Mas normalmente Eles atacam Beleza E os que não são domesticáveis Os animais Que não são domesticáveis É a rã Que é esse bichinho aqui Tem dois tipos de rãs Duas cores Tem a rã mais verdinha E a rã verde clara Os sapos Que no caso Só tem um tipo de sapo Que é esse daqui E tem também Esse bicho daqui Que eu acho que são Tipo umas espécies De perereca diferenciada De rãs diferentes E uma coisa interessante É que eles dão veneno Em vocês Então por exemplo Se eu dar aqui Um game mod survival Eles vão me dar veneno Se eu andar em cima deles Olha que legal Legal não Porque eu tomo veneno Mas enfim É interessante Ah eu entendi Por que não tá Não tá coisando É porque tava no pacífico Gente Aí no pacífico Os animais Eles não atacam Os outros animais Bem interessante Esses bichinhos aqui Tomem muito cuidado Porque eles te Dão veneno Tá Quando vocês andam em cima deles E bom E bom agora Vamos falar um pouquinho Sobre os pavões Sim Nesse mod tem pavões Eles são Simplesmente incríveis Vão funcionar mais ou menos Como a galinha É o tipo de semente A semente normal A semente de abóbora De melancia Vocês podem colocar no chão E eles tomam água Por que que tem um hamster aqui Meu amigo Vem cá Fica no meu ombrinho Vai meu ombrinho lindo E eles tomam água no coxo Então vocês precisam Deixar água Pra eles tomarem também E aqui é interessante Como vocês estão vendo Eles vão botar os ovos aqui E tal Se vocês quiserem tirar os ovos Sem o macho bater em vocês Vocês vão precisar Tirar ele de perto Se não eles vão querer te matar Você tá tirando o filho dele Enfim Então esse aqui é os ovos E eles precisam de ninhos também Pra eles poderem botar os ovos Igual Simular as galinhas Que eu mostrei pra vocês E eles dropam Essas penas Cada pavão vai dropar Uma pena diferente A cada espécie Vocês podem fazer Algumas coisas com ela Depois Vocês podem dar uma pesquisada E sobre os pavões Temos os pavões brancos Que são esses aqui Olha que coisas maravilhosas O macho, a fêmea e o filhote E todos os pavões Vocês vão encontrar Nos biomas de savana E de pântanos Todos esses pavões Vocês encontram Nesses biomas Qualquer um desses Vocês podem encontrar lá Temos também aqui Os pavões Talpe Que no caso aqui É o pavão, a pavô E o filhote que nasceu Temos também Os pavões purple Que são esses aqui São os mais tradicionais Eu diria Temos também Os pavões Pit No caso O macho, a fêmea e o filhote Temos os pavões aqui O pau Que no caso O macho, a fêmea e o filhote Que já cresceu Enfim Temos também aqui Os pavões da India Blue Acho que esses aqui São os mais famosos Ou é aqueles lá É um dos dois Não sei O macho, a fêmea e o filhote Que cresceu E aqui estão o charcoal Os pavões de carvão Achei até interessante No caso O macho, a fêmea e o filhote Que cresceu Praticamente é isso Sobre os pavões E uma coisa interessante Que eles também atacam Rãs e sapos Então se vocês colocarem Rãs e sapos Eles vão atacar Assim, na medida do possível Eles não estão atacando aqui Porque eles me odeiam Mas normalmente No mundo de vocês Eles vão atacar Agora vamos falar Sobre o último animal Que o mod adiciona Que no caso São os coelhos E os coelhos Pessoal Eles comem cenoura Maçã e beterraba Quando eles morrem Eles dropam Pé de coelho Carne no caso De coelho E o pé de coelho Então praticamente é isso Que eles dropam E tem algumas espécies Também Como por exemplo O coelho loop Que no caso É esse aqui Esse aqui É o macho A fêmea E o filhotinho E vocês vão encontrar Eles em planícies E florestas Temos também aqui Os coelhos A coelha rex O coelho rex E o filhotinho rex É bem interessante Essa espécie Rex e tal Vocês encontram eles Na savana Temos também Pessoal Os coelhos Da nova zelândia New Zealand Que no caso Esse daqui É a fêmea O macho E o coelhinho Vocês vão encontrar Eles em florestas Temos também Os coelhos jack Que no caso É fêmea Macho E o filhotinho deles Vocês encontram eles Principalmente em savanas E mesas Temos também aqui O coelho E as coelhas Ravena Mentira Eu não tenho naná não Mas vocês vão encontrar eles Em planícies de gelo E montanhas de gelo Tá Esses lindões aqui Tem também Os coelhos E as coelhas Dutch Que eles parecem pandas Vocês vão encontrar eles Principalmente nas savanas Temos também pessoal Os coelhos E as coelhas Da chinela Da tintilha No caso Chinchilha E vocês vão encontrar eles Em planícies de gelo E montanhas de gelo E tem também pessoal Os coelhos Do cotontail Que vocês encontram eles Principalmente em florestas Esses coelhinhos aqui E bom Praticamente Sobre coelhos É isso Não tem muito O que eu falar Sobre eles Praticamente Vocês domesticam eles E no mais É isso E pra vocês darem comida Como eu disse Lá no começo Do vídeo Vocês tem que usar Coelhos Os coelhos São muito importantes Tanto pra eles Comerem e beberem água Então vocês tem que colocar Esses alimentos aqui Pra eles comerem E água Pra eles beberem água No caso E agora Vamos finalizar O mod aqui Com sucesso Já tá com 30 minutos O vídeo Eu sei tá Esse tutorial foi muito longo Eu espero que vocês tenham Entendido e gostado Mas praticamente O mod adiciona Algumas outras coisas Como alguns alimentos Como as omelettes Que eu falei logo cedo Pra vocês Que no caso Você pode fazer omelette Com vários ovos Qualquer tipo de ovo Que você encontra Seja do Minecraft Seja por exemplo Ovo de peru Por exemplo Vocês podem colocar O ovo de peru E ele vai dropar Peru não caramba De pavão E ele vai dropar Aqui o ovo de pavão Que vocês podem estar Comendo esses omelettes Temos os tipos de carne Que no caso São as carnes de porco De vaca E de coelho E uma coisa interessante Que essas carnes aqui Por exemplo De porco A de vaca Vocês podem vir aqui Com a faquinha Vindo aqui no seu inventário Ou na crafting table Quando vocês colocam Aqui com a faquinha Uma dessas carnes Que eles dropam Vão dar quatro Carnes menores Quarto dos bifes Vamos dizer assim Então é uma coisa Bem interessante Pra você poder Ter mais comida Dentro do Minecraft Uma coisa bem Mas bem interessante mesmo Aí depois vocês podem Estar cozinhando a carne E tal E os sapos também Pessoal Eles dropam Perna de sapo cru Que vocês podem comer Mas Não sei se vocês vão Querer comer Mas enfim É bem interessante Isso daqui No mod também Tem um sisteminha De queijos Como vocês viram Fazendo com os leites Das vacas Vocês tem que Craftar esse cheese mold E colocar eles E colocar eles aqui No chão E colocar os leites Aqui por exemplo O leite da vaca O leite do Holstein De cada vaca No caso E tem leite de cabra Também se eu não me engano Aqui Tem o leite da ovelha Ovelha dropa leite Também Eu falei Que coisa Dropa leite Enfim Tem aqui a da vaca Da vaca não Do goat Como que é goat? Cabra E temos também Do jersey Que no caso É o Que eu zoei lá Nova jersey Enfim E aí vocês colocam aqui E com o Wireless instalado Vocês sabem Quanto tempo falta Para ter um queijo Aqui já tem por exemplo Vocês podem estar Recolhendo E aqui está o seu queijo E o queijo Vocês podem estar usando Para cortar ele Para fazer várias fatias De queijo Comer Resumidamente é isso E tem algumas outras receitas Que vocês podem estar usando O Jay Para dar uma olhada Nelas e tal Mas praticamente Esse é o sisteminha De queijo Dentro Do Do Animania E vocês tem que esperar Até eles ficarem dessa cor Até eles ficarem prontos 100% no caso E depois vocês recolham ele E guardem Enfim Vocês podem ter queijos Aí no Minecraft Temos também as trufas Como eu disse para vocês Dos porcos Que eles saem Caçando trufas E vocês podem fazer Trufa de chocolate E sopa de frutas Para vocês comerem Resumidamente Para eles que servem as trufas E sobre o sal Pessoal Com o sal Vocês podem fazer Uma coisa muito interessante Que no caso É fazer esse saltilique O salt No caso É o sal E quando vocês dão Isso aqui para os animais Eles recuperam a vida dele Então Essa é a forma De vocês recuperarem A vida dele Mas praticamente Quando o queijo Estiver pronto Você joga um pouco De água No queijo E aí tem uma chance De dropar um sal Para vocês Eu não consegui aqui Porque eu sou uma mula Mas tem uma chance De dropar sim Um sal Para vocês Então quando o leite Estiver quase pronto Nossa eu fiz merda aqui Meu Deus do céu Meu Deus Então vocês ficam de olho E quando o leite O queijo estiver quase pronto Vocês botam um balde De água ali Para ter uma chance De dropar aí Um pedaço de sal E aí com o sal Vocês conseguem Craftar esse salt leak E aí sim Vocês conseguem Curar seus animais Resumidamente Se ficou alguma dúvida Comente nos comentários Que eu respondo Se vocês não entenderam algo E por último Mas não menos importante Temos as etiquetas E agora vocês podem Craftar etiquetas Com linha E pepita Para vocês poderem Dar nome nos animais Então Resumidamente Esse daqui É o mod Animania Gente deu muito trabalho Para fazer esse tutorial Então Deu muito tempo de vídeo Também ficou bem longo Então se vocês gostaram Não se esqueçam Por favor Apoiar muito Com o like Isso aqui deu muito trabalho Eu espero que eu tenha Sanado a dúvida A dúvida de vocês Sobre esse mod Se tiverem mais dúvidas Sobre mais mods Comentem nos comentários Que eu vou estar Respondendo todo mundo E provavelmente Eu faço um vídeo Ensinando um pouquinho mais Sobre o mod Que você está em dúvida Bom pessoal Eu te convido A assistir mais séries do canal Se você tiver interesse E bom Nos vemos no próximo vídeo Valeu Falou E Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON TIAGO ANDERSON